Diariamente você tem o encontro marcado com o programa Em Cartaz. Tudo o que rola no meio artístico, cultura e diversão e as mais quentes dicas para você programar a sua agenda. Anotem os nossos horários de segunda a sexta ao vivo a 1h20 da tarde. Aos sábados às 2h da tarde e às 10h30 da noite. E aos domingos às 2h da tarde. Fique ligado, eu estou sempre te esperando aqui no programa Em Cartaz. Em Cartaz